Afinal de contas, perguntar, ofende ou não ofende? Bom, eu diria que tudo depende do momento, da situação, do tom de voz, da maneira em que a pergunta está sendo feita. Às vezes a pessoa que recebe a pergunta fica surpresa e se sente ofendida, mas não pode se descontrolar. Se você não tem nada a esconder, se o teu passado não te persegue, se você não cometeu nenhum grave erro, por mais que a pergunta seja cabeluda, dificilmente ela vai te desestabilizar. Agora, do contrário, se você deixou o rabo para trás, se você cometeu deslizes muito grandes em algum momento da sua trajetória, aí uma pergunta de surpresa, sim, uma pergunta delicada pode provocar reações de fúria até. Mas jornalista, gente, jornalista, repórter que se preze, tem que ser assim mesmo. Perguntar, 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 perguntar sempre. Eu diria que às vezes é melhor você ter nádegas flácidas do que andar de boca aberta. É isso.